Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu trago os usados da semana, como um todo sábado, né? E vou mostrar também pra vocês essa caixinha que eu recebi de uma querida, assim, uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo no Instagram, mas depois eu mostro pra vocês, eu já sei, mas fiquei encantada com o que tem nessa caixa, vocês também vão gostar. E assim, gente, usei, né, alguns produtos. Gente, eu até queria agradecer a vocês, né, o apoio que eu tive, né, quando eu falei sobre minha insatisfação com o canal, com o mundo da perfumaria no geral. E aí, né, eu comecei a postar não só vídeos de perfume, mas outras coisas, meu dia a dia, minha mãe, tem até vídeo da minha mãe que eu gravei essa semana pra soltar. Então eu fiquei trazendo coisas diversas, gente, eu vi que isso fez toda a diferença pra mim. Aí comecei a gravar as coisas, assim, com naturalidade, porque, assim, o que eu não tava gostando era aquela coisa de ficar pensando em tema, pesquisando tema e, sabe, aquela coisa, ai, meu Deus, hoje eu não tenho vídeo, ai, que tema eu gravo, e não achava tema, e os temas estavam repetitivos, e eu já não tava mais satisfeita com isso. Então, como eu comecei a diversificar, né, os conteúdos, gente, independente de ter visualização ou não, isso tá me fazendo bem, o que me importa pra mim é isso, né? Então eu tô trazendo abertura de casa, tô trazendo várias coisas, assim, e eu tô gostando. Tô mantendo os usados da semana, os acabados também, tô mantendo. Alguns temas ainda eu vou trazer, que eu tenho vontade de trazer, às vezes eu anoto alguns temas, assim, muito bons. E vou trazer temas também ao longo da semana, mas não, assim, aquela coisa, né, só tema e tal. Eu vou trazer várias coisas e isso me fez muito bem, gente, ler o comentário de vocês e perceber que muita gente pensa, pensa como eu, muita gente também tava sentindo essa insatisfação. Me fez muito bem, agradeço, e vamos que vamos, né? Vamos começar aqui pelos produtos que eu usei no rosto, minha vitamina C, da Renil da Avon, que vocês veem aqui toda semana, né? Toda semana ela tá aqui. Usei o meu rosa mosqueta também, usei essa semana. Lavei meu rosto com esses dois aqui, olha, sempre uso um ou outro, não tem uma regra. Esse é o vitamina B5, gel de limpeza nutritivo, do Boticário, da linha Botic. E esse é o da Avon, que eu sempre mostro que é baratinho e cabe no bolso e é muito bom também, né? Usei também, gente, este produto, né, da Max Love, 10 em 1. Gente, a Max Love tá lançando tanto produto, né, que tá difícil, né? Mas o bom é que são baratinhos. Eu vou trazer também, gente, algumas resenhas, assim, desses produtos que eu tô usando no rosto, que eu tô gostando muito, né? Cada vez eu fico mais curiosa e querendo saber mais e conhecer mais e pesquisar mais. Porque, assim, eu tô numa fase que eu tô me cuidando mais, né, gente? Acho que os 50 já tá querendo, assim, né, daqui a 3 anos, os 50 já tá na porta, né? Então, eu tô me cuidando mais, eu tô pesquisando produtos, tô comprando mais produtos, né? Então, eu vou trazer vídeos, assim, também, de produtos pra pele, se vocês quiserem, é claro. E aí, gente, também, olha, usei esse daqui, o Add Teal, né? Depois também eu falo um pouco sobre ele, né, que é pra pele também, gente, usei, tava usando. Não usei nenhum creme, usei os produtos essa semana sozinhos, o Rosa Mosqueta, usei só, puro, né? Tô fazendo experiência com a gente usar diversas maneiras pra gente saber qual é a melhor forma de usar, né? Mas esse aqui eu usei todos os dias de manhã e à noite. Esse aqui é o Adetil à noite, o Rosa Mosqueta pela manhã. O Rosa Mosqueta é vitamina C pela manhã. E aí, gente, tô usando essa base, que eu nunca mais, eu até perdi a tampa, ó, pra variar, né? Eu nunca mais tinha usado essa base, gente, eu tô com um monte de base aí, né? Que vai, é aquela coisa, ó, na verdade, não é só o mundo da perfumaria, né? O mundo de cosméticos em geral. Tá, assim, aquela concorrência, aquele lançamento e, assim, é base atrás de base lançando. É muito produto lançando, é maquiagem, é tudo. E se a gente for acompanhar isso, a gente fica louca, né? Louca e falida. Então, assim, eu tenho essa base há muito tempo aqui, até ainda tá na validade, no fim da validade da Mary Kay. E aí, eu lembro que eu gosto muito dessa base. Só que hoje eu tô dando prioridade, gente, a produtos que, além de me dar uma cobertura, no caso da base, me dar uma cobertura legal, além de tudo, me traga benefícios, né? Hoje tem base com ácido hialurônico, vários produtos, assim, que é bom pra pele. Então, assim, é bom a gente agregar, né? Então, essa aqui, apesar de eu gostar muito dela, ela já tá até acabando. Tô usando mesmo pra acabar, olha, gente, ela fica muito bonita na minha pele. Casa o tom, com o tom da minha pele, bem bacana. E ela é... é... eu não sei a cor, gente. Não consigo enxergar aqui. Gente, é bronze... Eu não sei se é bronze 1, tá parecendo bronze 1 aqui, gente. Acho que é bronze 1. Qualquer coisa eu deixo no box de informação, se não for. E aí, usei, tô usando também essa duplinha aqui, olha, da Una, que eu gosto muito, né? O corretivo, né? Usei esse mais escurinho pra fazer o contorno. Não faço nada, assim, muito, sabe, gente? Eu faço algo, assim, bem simples. Eu não gosto de maquiagem muito pesada. Aliás, nem... eu gosto do básico, né? Passou um... no máximo, assim, que eu exagero um pouquinho. Às vezes, exagero não. Dou uma caprichada. É na sombra. Às vezes, quando eu quero um olhar, assim, mais marcante, aí eu faço uma sombra... Coloco uma sombra, né? Mais escura, pra dar aquela... Ele tom mais de mistério, assim. Mas, é... não é sempre, né? Eu uso mais cores nudes, assim, gosto muito. Esse aqui, gente, é o meu, é o... É o... a gente, esqueci o nome daqui. Esses dois corretivos. Ah, eu esqueço. É castanho 20 e castanho 22. São os que eu uso. De um pra... Pra corrigir as olheiras, né? Eu tenho olheiras, né? É... E... O outro pra fazer um contorno básico, assim. E usei, gente. Essa semana eu usei esse batom. Eu comprei esse batom. É esse que eu tô usando, ó. Deixa eu chegar mais perto. Olha que batom bonito, gente. Bem bonito. E eu tô numa fase, gente, que assim... Quem me conhece há mais tempo sabe. Que sempre tava aqui com o bocão vermelho, né? Ainda gosto dos vermelhos. Gente, mas eu tô numa fase que eu tô... Gosto da gente... A gente vai se transformando. Vai mudando, né? Que bom, né? Que a gente muda e se permite mudar. Eu tô numa fase que eu tô gostando dos batons, assim, mais... Mais nudes, mais rosados, mais tranquilos. Sabe? Aquela coisa, tipo... É... Não muito chamativa. Eu tô gostando muito. Esse batom é o Lip Paint. Acho que é Lip Paint. Semi-mate hidratante da Avon. E eu não sei a cor dele, gente. Mas eu juro que eu vou botar aqui. Eu juro que eu vou me lembrar. É porque, assim, eu não consigo enxergar aqui. E... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, acho que tá aqui. Nude Delicado. Vou ver se dá pra vocês verem aqui. Nude Delicado. Ah, aqui. Focou? Não focou. É, não tá focando, não. Mas é o Nude Delicado, gente. E ele realmente é o Nude Delicado, né? E eu gostei muito, assim. Fiquei apaixonada, assim. Tipo, gente, eu tô com ele aqui há muito tempo. Eu comprei o Vermelhaço e comprei ele. E deixei ele de canto, assim. Nem dei muito valor. Mas hoje eu tô gostando. E sempre que eu saio, assim, durante o dia, eu sempre tô usando ele, né? Mas eu tô usando máscara, gente. Mas mesmo com máscara, eu não me sinto à vontade pra tirar a máscara. Mas, assim, mesmo com máscara, eu saio de baladão. Minhas máscaras ficam todas sujas. Mas, enfim. Aí, usei meu óleo, servem amêndoa e canela. Meu amor. Meu amor da vida. Espero que a Natura sempre traga. Ele sempre, assim, uma vez no ano, mas traga, né? Eu tenho aqui ainda uns quatro. Deixa eu ver que tá ali. Gente, eu prometo pra vocês que eu ia fazer um tour nesse quarto, né? Onde eu guardo minhas coisas, pronta entrega, né? Tudo. Eu gravo às vezes. Na verdade, eu gosto mais de gravar na sala, gente. Eu gosto mais que a sala tenha aqui a luminosidade natural, né? Então, assim, eu gosto de gravar na sala. Porque é melhor. A iluminação é melhor. Aqui eu uso mais quando minha mãe tá acordada e tal. Assim, pra ter um pouco mais de privacidade, né? Mas eu gosto mais da sala. Aqui, assim, só quando não dá pra gravar na sala mesmo. E aí, eu prometi um tour aqui pra vocês. Mas eu vou fazer esse tour ainda, tá, gente? Porque eu ainda não consegui organizar esse quartinho, gente. Minha vida é muito corrida, muito agitada, sabe? Esses quadros aqui mesmo, ainda tu vou colar na parede. Eles vêm com adesivo aqui, olha. Comprei no Shopee pra colar na parede mais assim, mais cá em cima, sabe? Por enquanto tá apoiada aqui. Então, eu ainda quero organizar ele. Porque no dia que eu precisar gravar aqui, né? Eu venho gravar aqui. Mas eu vou fazer esse tour ainda pra vocês. Mostrar minha pronta entrega, tudo que eu tenho aqui e tal. Tá? E aí, usei, voltando aqui. Usei o meu Olho Seven Amado. Usei também rosa mosqueta. Esse foi no corpo. Esse é corporal, gente. Eu vejo muita gente mostrando esse rosa mosqueta. Quando eu assisto vídeos, né? Porque eu fico assim, eu sou muito curiosa. Quando eu uso um produto, eu pesquiso bastante. Eu não só vou e compro, não. Eu pesquiso muito. Então, assim... Assisto vídeos de pessoas que são, por exemplo, especialistas, né? Médicos, né? Dermatologistas, esteticistas. Mas também assisto vídeos de pessoas que usam, né? Porque, na verdade, o dermatologista, o esteticista, eles não, assim, não usam, assim, como a gente compra, usa, assim, de fato, né? Eles estão passando informações mais técnicas, mais científicas, né? E a gente fala do dia a dia, do uso, né? Da visão como pessoa leiga, que usa o produto, mas não conhece, assim. Então, assim, eu gosto muito de ver vídeos das pessoas que usa também. Quem deu certo, quem não deu certo, né? E eu... Então, eu gosto muito de pesquisar, né? Então, assim... Esse aqui, gente, eu vi muita gente usando pro rosto, mas ele é corporal. Ele vem aqui, olha. Óleo de rosa mosqueta corporal da Herbário. Então, eu também comprei com o intuito de usar no rosto, mas depois que eu prestei atenção, né? Que era... Ele é corporal. E ele tem 98% de rosa mosqueta. Então, eu tô usando ele no corpo. E agora, vamos ver os perfumes que eu usei essa semana, né, gente? Usei esse bonito aqui, o Farway Aurora, né? Muito bom. Gostei muito desse Farway. Farway, geralmente, não erra, né? Não decepciona. Usei meu lindo aqui, gente, que eu amo esse perfume de paixão. É um perfume que eu quero ter pra vida, assim, sabe? Queria conhecer um nacional, assim, que tivesse uma pegada dele, assim, né? Pra usar no meu dia a dia. Porque eu amo esse perfume aqui, que é o Live Irresistível Blossom Crush. Usei esse aqui, que eu nunca mais tinha usado, gente. Nunca mais usei esse perfume. Agora, eu resolvi botar ele, né, pra jogo. Muito bom, gente. E eu redescobri esse perfume, gente. Eu senti coisas nesse perfume. É aquela coisa, gente, que eu falo, né? A gente compra as coisas no ímpeto. Ah, porque lançou, porque é bom, não sei o quê. Aí, você compra, usa uns dias, fica lá de canto, né? Aí, depois vem outros e outros. E aí, você vai descobrindo outros. Aí, um dia, você vai usar ele e você já não acha ele tão bom, né? Aí, fica encostado. E essa semana, eu resolvi pegar ele pra usar mesmo. Gente, gente, eu tô amando esse perfume. Que é o Ilia Viver. Gente, eu não dei tanto valor a esse perfume. Eu gostei mais do Ilia Laços. Foi o que eu mais gostei. Desses aqui, mais novos, né? Mas, gente, eu amei esse perfume. Eu usei essa semana, eu senti coisas nesse perfume que eu não tinha sentido. Até rosas eu senti aqui, um cheiro de rosas. Eu senti nesse Ilia Viver. Não sei se tem nota de rosas. Mas, assim, toda vez que eu usava, eu senti aquela coisa de rosas. E eu digo, nossa, gente, como é que eu mudei valor a esse perfume antes? É assim, né? Por isso que agora eu quero focar mais em usar, desapegar. Comprar novos só quando for interessante mesmo. Que eu gostar mesmo. Não ficar comprando. Eu, esses últimos lançamentos, gente, realmente... Não comprei muitos, não. Acho que vocês estão percebendo isso no canal, né? Que eu não tô comprando muito. Ainda tô comprando, claro. Não vou parar de comprar. Não sou minimalista. Não tenho vocação pra minimalista. Mas, eu vou... É... Me equilibrar, né? O equilíbrio é sempre bom. Usei também esse aqui que nunca mais eu tinha usado, gente. Que é o Luna Valentia. Maravilhoso também. O perfumão. Que eu não tava dando valor. Porque ele estava lá, escostadinho, né? Nunca mais tinha usado. Só usei quando ele chegou. Usei bastante quando ele chegou, olha. Mas aí foi chegando os novos. E aí a gente vai naquele processo, né? Aquela repetição. Usei também o Joy Intense. Eu amo esse perfume. É um perfume maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ai, gente. Como é bom esse perfume. Eu tenho um talcado tão gostoso. Perfume muito elegante. É um Dior, né, gente? É um Dior. Usei esse aqui lindo. O Desobediente da quem disse Berenice. Esse semana eu usei. Gente, eu amo esse perfume. Eu amo esse perfume. Eu não sei como eu não comprei esse perfume antes. Esse perfume é um perfume que estará sempre na minha coleção, gente. Porque... Eita, perfuminho bom. Usei também o Glam da Marrogan, gente. Que tá... Eu mostrei pra vocês, né? Ele caiu. Ele quebrou o borrifador. Só que eu tô usando ele assim ainda, gente. Alguém me sugeriu trocar de vaso. Mas eu fiquei com pena. Eu não quero trocar de vaso. Eu quero pegar ele no vaso, no frasco, né? Mas aí eu faço assim, ó. Eu faço assim e ele cai. Faço assim, ó. Aí ele vai caindo. Aí eu vou escorrendo, ó. Tá vendo? Eu não quero tirar ele do frasco, não, gente. Ele ainda falta muito... Falta muito pra acabar ainda, olha. Onde ele tá. Eu não quero tirar ele do frasco. Se tivesse pouquinho, eu tirava. Mas ainda tem muito. E usei o meu Amado também, né? Meu La Vida Vida. O meu La Ville Cla. Que eu amo esse perfume também. É um perfume, gente, que quando você... Gente, vocês nunca mais mandaram promoção pra mim. Vocês estão assim, muito, né? Porque assim, esses perfumes tem muito importado que eu pego em promoções maravilhosas na época cosméticos. Na Beleza na Web. Porque muita gente mandava. Agora não tá mandando mais. Mandava pra mim promoções quando eu via assim. Que eu não tenho tempo de acompanhar, né, gente? De ficar futucando na internet. E aí, mandaram. Eu comprei... Eu tenho... Esse tem um backup dele, né? Vocês... Dá pra ver que eu uso bastante. É perfume que eu uso muito. Então, eu tenho um backup. Então, gente. Quando eu tiver promoção aí, esse daqui mesmo. Eu comprei numa promoção maravilhosa. Que é uma inscrita. Acho que é Lu o nome dela. Mandou pra mim, gente. Eu acabei pegando dois. Porque assim, a promoção tava muito boa. O preço... O preço de um de 30ml. Ele tava... O preço de um de 30ml. Tava na faixa de 200, assim. E aí, eu peguei dois. Além desse aqui, eu tenho mais dois backups dele. Mas são backups, assim, que eu não me desfaço. Porque eu gosto muito, tá, gente? E eu parei de fazer backup, assim, de perfume. É... Né? Fazer por fazer. Aí, eu amo. Aquele perfume que você ama. Aí, daqui a uns... Uns seis meses, um ano, você descobre que não é amor. Entendeu? Eu desfiz esses backups. Mas esse aqui, por exemplo. É... Acabando esse aqui, ó. Abrindo outro. Eu já quero comprar um backup, tá? Não backup pra ficar fazendo dois, três e... Você nunca usa o perfume, mas tem backup, né? Nem usa, mas tem. Gente, eu ganhei essa caixinha. Ó a caixinha aqui. De uma querida, né? É uma pessoa, assim, gente. Ela é uma pessoa muito... É... Como é que posso dizer? É... Muito... Seria solidária. Eu quero encontrar a palavra, mas não tô achando. Ela é uma pessoa, assim, gente, muito... Protiva. Não sei se é essa palavra. É aquela pessoa que gosta de ajudar o outro, sabe? Quero encontrar a palavra certa, mas... Eu não tô achando a palavra certa pra descrever essa moça. É assim, ela... Ela... Ela é muito mais ativa. Ela tem canal no... No... Aqui no YouTube. O nome dela é Carla Flores. Lá no Instagram, você conhece... Encontra ela por Carlota... Carlotinha Flores. Acho que é Carlotinha Flores, gente. É, Carlotinha Flores. Lá no... No Instagram. Ela é muito ativa no Instagram, gente. Muito mesmo. Ela posta muita coisa interessante. Muito interessante. Ela não mora no Brasil, né? Eu não lembro se ela... Onde é que ela mora? Que... Que país ela mora? Eu sei que ela não mora no Brasil. É... Não sei se é na Holanda. A Holanda acho que é a... Da perfumaria de Madan, Rosângela. Não sei se é na Holanda. Não sei. Ela não mora no Brasil. E ela veio pro Brasil. Ela tava aqui no Brasil. É... Ela é baiana também. E ela me entrou em contato comigo. Queria mandar, né? Um presente pra mim. E aí... Passei o endereço pra ela e tal. Ela mandou essa caixinha, gente. Olha que gente... Olha que... Muita gente vai ficar saudosa agora. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. Eu nunca... Nunca pensei em ter esse perfume. Porque na época que ele tinha... Que ele existia aqui no Brasil, né? Ele foi descontinuado. Eu não cheguei a conhecer esse perfume, né? Eu acho que eu não... Não conheci. Não senti esse perfume. E, gente... Olha que coisa, gente. Esse perfume é maravilhoso. Assim, ele foi descontinuado no Brasil. Mas acredito que lá fora, né, gente? Ele ainda... Ele é... Gente, o que que é isso? Que maldade, avô! Gente, eu acredito que lá fora ele ainda, né, é vendido, né, gente? Que perfume. Eu percebo. Eu acho que é assim que se fala. Ai, gente! Que maravilha de perfume. Eu vou trazer a resenha pra vocês dele. Ai, pra quem não conheceu, né? Como eu que tô conhecendo agora. Gente, tem mais ideia de como é esse perfume. Poxa, a Avon deveria trazer, assim... Nem que fossem lição limitada, né? Alguns perfumes que eles tiraram daqui, mas que ainda existem lá fora. Perfumão, gente! Vou mostrar pra vocês depois. Falar tudo dele, sobre ele, né? Tenho certeza que muita gente aqui vai ficar saudosa. Porque é um perfumão. E mandou pra mim, gente. Eu fiquei, assim, encantada, né? É muito bom receber mimos, né, gente? Receber presentes assim. É bom. Eu gosto de presentear. Mas também gosto de receber, né? Com todo mundo, né? Mas, assim, é tão bom, né? Acho que, às vezes, quando a gente dá um presente, às vezes, você fica mais feliz que a pessoa. Não que a pessoa não fique feliz, sabe? Pessoas que gostam de presentear. Eu mesmo gosto muito de presentear. E, às vezes, eu presenteio assim, eu fico muito feliz em presentear, sabe, gente? Me faz bem, sabe? Ver um sorriso, né? E calatinha, minha filha, eu amei. Amei mesmo. Tanto perfume. Gente, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Ai, gente, gente. Olha, não dá pra ver direito por conta da... Do ring light. Olha, gente, que maravilha. Olha atrás. Olha essa. Ai. Gente, olha que coisa mais linda essa paleta de sombras. Gente, ela acertou exatamente nos tons, assim, que eu gosto. Eu não gosto de... Vocês nunca me viram aqui com sombra, assim, muito forte, muito chamativa. Ela, no máximo, assim, um espumado mais escuro, mais assim. Gente, olha que linda, gente. Olha que coisa linda. Olha essa cor aqui, gente. Esses dias eu ia comprar uma paleta de sombra só por conta dessa cor aqui, que eu não tenho. Gente, olha pra isso. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, mais linda mesmo. Amei. Essas duas cores aqui, olha. São bem... É porque não dá pra vocês verem direito. Olha, gente. Deixa eu aproximar mais pra vocês verem aqui. Que paleta linda, né? E parece que ela me conhece porque é exatamente esses tons, assim, que eu gosto. Quando eu compro paleta de sombra... Eu tenho umas que duas. E, assim, eu fico me envijando muito pra não comprar. Porque, às vezes, eu fico vendo na internet, no Instagram e fico louca pra comprar algumas paletas. Mas eu sei que eu não vou usar. Eu sei que eu uso esse básico aqui. Essas cores, assim, que são mais... Não são tão chamativas, né? São cores mais básicas, assim. Lindas, gente. Lindas. Amei. Amei. Eu acredito que ela deve ter comprado lá fora, né? Que é... É. Que tá... Com certeza foi lá fora. É Friends Revolution. Olha. Eu não sei se é uma... Eu não conheço, né? Não sou, assim... Meu negócio é perfumaria. Perfume... Mas, assim, maquiagem, sabe? Não sou muito ligada, assim. Então, não conheço as marcas nem nada, assim. E é linda. Eu acho que... Gente, ela acertou em cheio. Eu amei. Amei essa... Gente, só essa embalagem aqui já vale, né, gente? Linda, linda, linda. Carlotinha, minha linda. Obrigada. Continue sendo, assim, sempre essa pessoa, assim, maravilhosa. Gente, ela me convida, assim. Ela convida muita gente, né? Pra fazer... Ai, como é que... Não é collab, não. Collab, eu acho. Lá no Instagram, né? E aí faz vídeo. Já fiz alguns vídeos com ela. Mas, assim, eu sou aquela pessoa que... É... Eu demoro muito, assim, pra... Às vezes ler mensagens, às vezes... Né? E... É... Até pra gravar mesmo, assim. Eu sou um pouquinho lenta. Então, às vezes, nem sempre podia fazer as coisas que ela... Sugeria, né? Fazia muitos temas. Ela faz muitos temas bem bacanas, assim. É uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Então, se você não conhece a Carlotinha Flores... Eu vou procurar o canal dela no Instagram. O canal dela aqui no YouTube. Pra mostrar pra vocês. Deixar o link aqui. E pra vocês conhecerem também lá no Instagram. No Instagram ela é bem ativa. Ela posta, né? Vários conteúdos bacanas. Sobre perfumaria, né? No geral. É... Durante o dia, assim. É muito bacana a página dela no Instagram. Tá bom? Carlotinha querida. Muito mais uma vez. Obrigada. Amei. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.